É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu... E como ficar rico Ela me faz um mal Ela me faz um mal Ela me faz um mal Mais um E essa vizinha ruim Faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo A força que ela me faz A vizinha ruim Faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo A força que ela me faz Vamos ficar rico se nós Como ficar rico se nós Tem ação demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Se eu... E como ficar rico se nós E como ficar rico se nós